Que é de Bragança, muito bom mesmo. E você é de Bragança, Charles? Eu sou de Campinas, mas fiz 30 anos que eu moro aqui em Bragança já. Não, Viga, que prazer, eu também sou campineiro. É, eu sou do lado de Lara, rua Terrinha lá, né? Oh, nem Viga. Vamos lá. Então, há 30 anos, Mara em Bragança, e eu há 20 anos também elegi essa cidade. E que prazer, nós vemos uma casa como essa, dedicada ao professor, ao acolhimento, à diversão e à descontração, né, Charles? Exatamente, muito bonito mesmo. Gostei muito da festa, tá sendo muito agradável pra todo mundo, pra Gantino, que estão muito em festa mesmo. É isso aí. E eu quero aqui, através da sua pessoa, cumprimentar a todas as professoras e professores que nos assistem. Quero aqui, de coração, agradecer a você, a todos os mestres do nosso país, pelo empenho, pela dedicação, pelo compartilhamento do saber. Então, muito obrigado, hein? Muito obrigado, meu de coração. Estamos aí. Charles, na noite do CPP, aqui na casa do professor. E com prazer registramos, também na noite do professor, aqui no CPP, a presença ilustre do nosso querido amigo, um dos mais conceituados e renovados advogados que temos aqui na nossa região, José Benedito, nosso amigo Ditinho. Ligado a todos os sindicatos, né, e há muitos anos militando na advocacia. E que vai falar pra gente, dessa noite tão especial, dessa nova casa do professor, né, Ditinho? Um lugar que a todos encantou, que acolheu, e que nós podemos desfrutar de momentos tão gostosos como esse que estamos vivenciando nessa noite, né? Eu quero cumprimento a toda a diretoria do CPP, na pessoa do presidente José Carlos, né, pela reforma que fizeram aqui, pelo conforto que essa reforma está proporcionando, e por esse espaço de entretenimento, que é muito gostoso. Valeu a pena ter vindo, foi uma noite gostosa, está uma noite gostosa. Que bom nós contarmos com um lugar assim, na nossa cidade. Que podemos contar com um ambiente tão gostoso e descontraído como esse, né, Ditinho? Exatamente, é um ambiente muito gostoso, é um local pra gente se relaxar, divertir, encontrar os amigos, bater um papo e dançar. Não é verdade? Coisa melhor na vida pra que, né? O espaço ficou muito bom, tá de parabéns na diretoria, valeu a pena o trabalho que eles fizeram. Ditinho, aproveitando a oportunidade, né, você, como profundo conhecedor do direito, né, quero que você comente um pouco com a gente, como você, como advogado, tá vendo esse momento político que o país tá vivendo? Olha, eu percebo que deveria haver uma união da classe política pra ajudar o Brasil a avançar. Eu acho que a classe política tá deixando a desejar em razão de interesses pessoais se colocando acima do interesse do povo brasileiro e do nosso país. Eu também, assim mesmo, esperamos que a classe política tenha um pouco mais de consciência de que eles estão lá, são nossos funcionários e nós, como patrões, estamos bem desgostosos com o trabalho apresentado, né, Ditinho? Eles precisam ter consciência que eles pertencem ao país, eles não são donos do país. com certeza. E é assim que nós vamos, de noite em noite, de festa em festa, apesar de tudo, levando a vida com alegria e descontração. Ditinho, presente da noite do CPP. Música 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 E com prazer quero apresentar a vocês Sônia Santelmo, que vem juntamente com a banda Ovedo a brilhantar essa noite dedicada a todos os mestres da nossa cidade. A noite dos professores aqui no CPP. E que vai falar um pouco pra gente, como tá vendo essa grande noite, a animação dos professores, total, né, Sônia? Gente, a gente chamou os professores pra dançar e eles se soltaram a hora, tava tudo quietinho, né, tava tudo mansinho. De repente, até a gente ficou emocionado. Foi muito bacana, porque eles também estavam precisando fazer essa festa hoje. E a festa do dia dos professores, né? Não, é verdade. E é só chamar que eles vêm mesmo, né? Você viu que a meninada não para. Não, eles acenderam de repente, eles estavam tudo muito bonitinhos, comportadinhos. De repente, a gente fez aquele agito, e nem eu esperava, porque eu tava preocupada. Tá muito silêncio aqui. Aí a moçada pegou fogo. E, aliás, isso é o termômetro de uma banda. A participação do pessoal que está presente. E vocês, com brilhantismo. Aliás, essa já é a segunda vez que vocês vêm no CPP, né? Eu acho que é a segunda ou terceira, se não me engano. Eu lembro que foram duas vezes, mas o Luiz falou que é a terceira. Agora, tô perdida. A banda vocês conhecem de nível internacional, e que vem a brilhantar aqui, essa noite especialmente, dedicada aos professores. Eu quero aqui, cumprimentar a banda como um todo. Você pode dar a formação da banda pra gente? Então, a formação é o Luiz Oviedo, que é o dono e guitarrista. A Rosana Lemuque, que é a tecladista. Jarbas Albuquerque, é o nosso saxofonista. Rogério, o Lerama, que é o baterista. O Lousa Robson, percussionista. E o baixista Hugo Hernandes, o cantor Marvin Renan, e eu, Sônia Santelmo. E parabéns. Eu quero aqui, especialmente, parabenizá-la, porque você cantou uma música, me deixou arrepiado o tempo todo. Parabéns pela voz, pelo envolvimento, pelo conjunto da banda, pela harmonia da banda. Parabéns do começo ao fim, viu, Sônia? Eu queria agradecer em nome da banda, que se não fosse a banda, eu não estaria aqui. E, assim, a todos os professores que estão comemorando hoje, essa data aí, e todo mundo, de uma forma esplêndida, eles são muito bonitos. Parabéns por essa festa. E o que seria de nós não fossem os mestres, não é verdade? Não é? Eu também sou professora de canto e de piano. Que bacana. Então, eu sei como é que é. A gente trabalha a semana toda e, no final de semana, eu vou cantar. É isso aí. E é assim que vamos levando a você, amiga, você, amigo, um pouco do que foi essa noite tão importante, dedicado a você, professora, a você, professor. A todos os mestres com carinho especial dessa noite e dessa banda maravilhosa. Sônia Santelmo. Obrigada, gente. Aproveitem. E o ensino é a coisa que a gente precisa preservar nesse mundo, nesse planeta, para ter um mundo melhor, crianças melhores e seres humanos melhores. Eu acho que é isso. Que legal. E presente aqui na casa do professor. Eu acho que é isso. E o ensino é a coisa que a gente precisa preservar nesse mundo, E o ensino é a coisa que a gente precisa preservar nesse mundo, E com prazer quero apresentar a vocês o Ricardo e a Sayuri. Que são professores de dança também e que nessa noite vem aqui na casa do professor, dá uma canja pra molecada, pra essa criançada aí presente, né? E poder trazer alegria, descontração da dança, não é Ricardo? É verdade, a dança é muito bom, é uma coisa que realmente satisfaz a gente poder dançar, poder interagir e é um meio onde a gente faz muitos amigos. A gente conhece o Luiz e a Rose, os convidou pra participar e a gente não perde um baile deles. E é muito bacana a gente ver exatamente isso, né? Que eles sempre convidam todos os professores da região, os proprietários de escolas de dança, pra que venham pra esse momento de interatividade, de descontração, partilhar um pouco do seu conhecimento. Aliás, aqui é a casa do professor. Nada como os professores estarem presentes e levarem a todo esse universo de alunos o prazer da dança, né? É verdade, é, entre nós, é, conhecemos vários professores e a gente tem um contato muito bom, é uma amizade sadia com todos eles, né? Hoje tem alguns aqui, o Chico e a Neuza, o Luiz Carlos e o próprio Eduardo também, que dá umas aulas. E é bacana, é sempre bom poder reencontrá-las aqui. Que legal! E fala um pouco pras amigas e os amigos, onde fica a escola de vocês, qual é a escola que vocês têm? É, a nossa escola se chama Baila Vita Estúdio de Dança, ela é localizada no Jardim Júlio de Mesquita, próximo ao Colégio Madre Paulina, em frente ao restaurante japonês Takashi. Ah, então por isso que você trouxe também uma oriental, representando aqui o Espaço do Oriente. É verdade. Que bacana, viu? Forma um lindo casal, um prazer vê-los dançando lá, se integrando a todo esse universo de professores. E sejam sempre muito bem-vindos, viu? Estejam sempre presentes nessa e em tantas outras noites que aqui acontecerão. Prazer é todo nosso, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco. E a gente quer ver vocês depois na pista um pouquinho, antes de acabar o baile. Opa, você sabe que eu tive a semana passada minha primeira aula aqui com o Luiz Carlos, né? É, é ótimo. Prometi. Aliás, vim eu, meu filho de 14 anos, minha filha de 12, e a meninada se encantou. Porque quando eu falei, gente, vamos fazer aula de dança, eu nem imaginava, eles falaram, mas o que nós vamos dançar? Falei, não, vamos dançar de tudo. Não, não, vamos dançar uma música de salão, vocês vão aprender. Mas isso eu não quero. Falei, você não conhece, cara. Vai lá conhecer. Hoje, eles estão encantados com o que é dançar. Já estão assim toda hora. Ô, tem aula amanhã, tem aula amanhã. E a gente vem e convidaram vocês, todos de casa, a também poderem apreciar o prazer de dançar. Sai desse sofá, sai dessa poltrona, vai pra pista, vai ver o que é viver, né? É verdade, tem razão. Venham, venham conhecer, venham dançar, não importa o ritmo, não importa a idade, né? Dança é pra todas as idades, o importante é dançar e ser feliz. Então, deixa o endereço, o telefone lá da escola, pra que o pessoal possa também ir lá conhecer vocês. Certo, a escola fica situada na rua Monsenhor Alfredo Meca, número 34. Telefone pra contato é melhor o 99814-1985. É só ligar, marcar uma aula experimental e vir conhecer o espaço. Nunca mais você vai deixar de ir na aula de dança com certeza. Ricardo e Sayuri, presentes na noite do professor aqui no CPP. Monsenhor Alfredo Meca, número 34. Monsenhor Alfredo Meca, número 34.